Como contratar um coaching executivo? O que você deve se atentar quando você estiver buscando um coaching executivo para você ou para alguém da sua empresa no papel de RH? A gente sabe que coaching é um tema super polêmico no mercado devido à variação da forma que as pessoas abordam, da própria certificação, formação das pessoas, então muitos mitos foram criados, virou tema de novela, matéria de jornal, enfim, muita coisa aconteceu aí. Mas é também um fato que as grandes empresas estão acostumadas a contratar coaching para seus executivos, diferentes coaches que fazem esse trabalho. O que eu acho que é importante, se eu puder te ajudar aqui como um profissional de RH que vai selecionar um parceiro ou diferentes parceiros para o processo de coaching? Primeiro, tem a grande separação, coaching não é mentoria, não é terapia, coaching não é a gestão do dia a dia. Coaching é um processo muito baseado, na maioria dos casos, baseado muito na psicologia positiva, tem ali todo um framework de abordagem que a gente usa no coaching, mas ele tem um grande objetivo. É um processo em que a gente tem o coach, o participante, a pessoa que está buscando um desenvolvimento, e o coach, que geralmente fez uma formação, uma certificação, apesar de não ser uma profissão regulamentada, ou seja, não existe uma obrigatoriedade de certificação em processo de coaching, tá? Mas a gente tem aí essas duas partes que vão fazer um trabalho, neste caso, um trabalho individual, né? E que geralmente, quando contratado pela empresa, já se estabelece com um objetivo muito claro. O que a empresa ou o coach esperam ver de resultado ao final do processo? Eu sempre faço uma pergunta aqui, né? Se você tivesse que me narrar uma cena, o que esse coach vai estar fazendo ao final do processo, o que ele precisa estar fazendo, demonstrando na prática, para que você, gestor, empresa RH, entenda que este processo de coaching teve resultado, que foi um processo bem sucedido. Então, a primeira coisa importante é, o processo de coaching é um processo de desenvolvimento, em que a gente deveria elencar um objetivo central, porque geralmente vê uma lista ali, né? De todos os acúmulos de PDIs e vários nuances e vários comportamentos que a empresa sonha, deseja, quer que aquele executivo ou aquela executiva tenha, mas que num processo de coaching, que tem uma duração variada também, de 8 a 12 sessões, de 6 a 12 sessões, não dá para a gente esperar que essa pessoa saia transformada em 20 comportamentos. Então, é muito importante, primeiro, que o coaching tenha um objetivo claro. Qual é a competência, o comportamento ou o resultado esperado? Um, não quer dizer que durante o processo você não vá melhorar outros aspectos também, desenvolver outros aspectos. Porque em termos de comportamento, que é o que o coaching trabalha, não existem, não são canais isolados, né? Existem vasos comunicantes entre os nossos comportamentos. Então, se você tem facilidade numa coisa, aquele comportamento, liderança, ele permeia vários outros comportamentos, muito provavelmente iniciativa, organização, comunicação. Então, quando a gente mexe em um dos pontos, existe sim um reflexo sistêmico ali na pessoa. Mas, ponto número 1, um objetivo claro de coaching. Ponto número 2, entender cada caso é um caso. Então, quem é o coachee? Quem é o profissional que vai passar pelo processo de desenvolvimento? E o que aquele coachee busca? E o que ele precisa? Que são coisas bem diferentes. Então, para cada pessoa que vai passar por um processo de coaching, existe uma abordagem mais apropriada e outras menos. A gente tem diferentes perfis de coaches no mercado. Tem um coaching mais acolhedor, tem coaches que levam para uma linha ali da psicologia, tem coaches que são muito mais negócios, que são muito pragmáticos, e que podem até ser ali, ter uma abordagem um pouco mais agressiva mesmo, né? Provocativa em relação ao coachee. Então, você sempre tem que entender e mapear à medida do possível quem é o coachee que vai passar pelo processo e o que ele precisa naquele momento, né? É mais do que o que ele quer, o que ele precisa. Pode ser que ele prefira uma abordagem mais soft, mas talvez ele precise para gerar uma transformação e conseguir cair a ficha de um perfil mais arrojado, um perfil mais direto, um perfil que o desafie mais. Então, esse também é um aspecto muito importante. O terceiro aspecto que eu gosto muito de destacar é mais do que duração do processo, ou seja, ah, tal processo é bom porque ele tem 12 encontros. Eu já tenho, por exemplo, um critério diferente. Eu acho que se você está falando no nível executivo, um diretor, um vice-presidente, um presidente de empresa, a gente sabe como as agendas são difíceis e concorridas. Então, eu prefiro me comprometer com o atingimento de um resultado em um número menor de sessões do que dizer que o bom processo de coaching é aquele que tem 12 sessões, não é? Porque para o negócio, para a empresa, para o RH, quanto mais rápido a gente conseguir chegar no atingimento de resultado, melhor, né? Tempo é dinheiro nesses casos para as empresas. Então, por exemplo, um processo de 6 a 10 sessões, eu acho bastante razoável. Quanto mais alto nível, para mim, eu recomendo menos sessões, muito mais porque essas pessoas já têm ali um repertório, são pessoas que pegam as coisas com uma certa facilidade no sentido de que, colocado o desafio, e aí você pode trabalhar a intensidade ao invés de frequência, então você pode trabalhar com um perfil de coach um pouco mais pancada, um pouco mais porrada ali com o executivo, uma pegada mais forte, para que as fichas, a comunicação, né? Seja feita de uma forma mais rápida. E um executivo ou uma executiva neste nível costuma entender rapidamente ali várias abordagens. Então, eu acho que quanto mais curto, melhor. Por quê? O processo não desaquece também. Como as agendas são concorridas, o que pode acontecer depois da sexta, sétima sessão, é a gente começar a ver uma desmarcação de reuniões. Ah, porque agora tem aquele projeto, tem aquele outro, e as sessões não emplacam mais. Por quê? Porque o foco, né, o momento de concentração do executivo no processo passou. Agora, várias outras coisas viraram prioridades que não aquele processo de coaching. Então, eu acho que é sempre importante levar isso em consideração. E a minha última dica é, sempre que possível, faça um processo que a gente chama, aqui na consultoria, de vitrine. Mesmo quando a empresa contrata o coach, né, você pensou ali, qual é o perfil do coach, qual é o perfil do coach para fazer essa aproximação, mas se possível, dê duas opções, né, dois profissionais para que o coach possa conversar. Por quê? Existe ali, né, o processo pode ser contratado pela empresa, mas o que acontece nas sessões é uma relação de confiança e confidencial. Então, não adianta a gente pegar e escolher tudo pelo coach se ele não sentir ali uma conexão, não estabelecer um rapor com o coach dele, porque ele não vai entrar, embarcar naquele processo. Ele tende a não trazer as questões mais sensíveis, o que de fato, né, está ali guiando o seu modelo mental para que ele tenha aquele tipo de comportamento. Então, essa liberdade de dar para o executivo ou para a executiva a opção de escolher a pessoa que ele vai trabalhar, eu acho também um fator crítico de sucesso, né, é uma questão bastante importante. Então, essas são as dicas de pontos que você precisa se atentar em relação à contratação de um processo de coaching, ter o objetivo, saber o que você quer gerar de resultado, qual é o melhor perfil, né, o que aquele coach precisa, qual é a duração desse processo, sabendo que quanto mais alto, talvez, o nível, né, seja melhor um processo um pouco mais curto, e também deixar esse momento, né, essa possibilidade para o coach ter aí um processo de empatia com o seu coach e poder escolher quem é o profissional que ele vai querer trabalhar. E aí Legenda Adriana Zanotto